Pois é, e desde 2020, para não dizer, estamos em 2020 parte 3, quase isso, 2020 parte 3, e desde 2020 que a gente está enfrentando problemas logísticos e notadamente a falta de container. Embarcava-se por Vitória, porque esse é um produto que precisa ser refrigerado, embarcava-se por Vitória e depois embarcava-se pelo Rio de Janeiro e na atualidade nenhum dos dois tem container refrigerado para fazer isso e só Santos. Como é que você enfrentou esse desafio e continuou a exportar? Porque impacta no preço gigantescamente. Você que vende fora, você tem que botar lá em qualquer um dos três lugares pelo preço contratado. Sim. É complicado, assim. A gente tem um histórico de cenário. O gengibre brasileiro, via de regra, a gente exportava pelo Porto do Rio de Janeiro. Era o porto que nos atendia aqui. Embarque de rota direta, sem transbordo. Então era o porto que nos atendia, porque Vitória sempre teve transbordo. Isso leva mais ou menos uns sete dias. É, uns sete dias a mais. Então, por via de regra, os exportadores utilizavam o Rio para os portos da Europa, Oriente, etc. E Salvador para alguns portos dos Estados Unidos, por causa do tempo de trânsito e tal. Então, o que aconteceu com essa crise de equipamentos, né, que foi muito mais forte no ano passado, a ponto do armador chegar e falar que não tinha equipamento, né. A safra de fruta, a gente tem notícia que exportadores de fruto perderam o percentual considerável de fruto porque não tinha equipamento. Então, a gente enfrentou isso muito forte em maio do ano passado, né. A gente fazia contato com os armadores e eles viravam para a gente e falavam assim, não tem contêiner. Eu não tenho equipamento. Terrível isso. Então, a gente... Qual que foi o procedimento imediato? Vai procurar prestador de serviço no mercado. A gente caga os armadores todos direto e indiretamente através da gente de carga. A gente caga que a gente nunca trabalhou. A gente bateu na porta deles. E aí, você tem contrato? E aí, você tem contrato? Todo mundo. E virou uma loucura. Tinha semana que eu tinha três contêineres para embarcar, eu tinha dez bookings. E aí, eu... E aí, tem contêiner? E você tem contêiner? E o outro? Aí, você tem que administrar o caos, né. Aí, a gente teve que administrar o caos. Teve semana de... De você sair, assim... Sair solicitando a liberação aos députs e verificando qual daqueles que tinha equipamento. Porque, às vezes, a gente... Algum agente de carga tem um contrato melhor que o outro. E naquela semana, ele tem algum cliente que declinou. E aí, ele tem um sobrando no contrato dele. Enfim. Foi mais ou menos assim. E o seu cliente via isso tudo porque é um problema mundial. Não é um problema do Brasil. Não é um problema da Laís, da sua empresa, do seu negócio. O cliente entendia isso bem? Participava ou ele só pressionava? É, na verdade, eles entendiam o tanto que eles reduziram as compras do gengibre chinês por conta do tempo de tránsito e dos preços do frete do gengibre chinês que explodiram. Frete que custava 3 mil dólares, 4, 5 mil, passou a custar 15, 18, 20 de gengibre da China para a Europa. E o tempo de tránsito praticamente dobrou. Aí, o que aconteceu? Eles voltaram para o Brasil porque aqui os fretes, mesmo que estavam com uma certa disparada de preço, uma dificuldade de equipamento, ainda os fretes aqui estavam bem mais atrativos e o tempo de tránsito também. Então, eles voltaram para... eles se voltaram às compras para cá, né? Foi uma oportunidade, então? Foi uma oportunidade. Por mais que o mercado não estava excelente, mas assim, mesmo no meio da dificuldade foi uma oportunidade. Deu para vender lenço no meio da choradeira ainda, né? Deu para vender lenço no meio da choradeira ainda, né? É.